Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Trong Assistindo. Hoje eu vou dar 3 dicas de séries escondidas na Netflix que eu acho que vocês provavelmente ainda não viram. Lembrando que no final desse vídeo aqui eu vou deixar a lista completa pra vocês tirarem print. Ah, e aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, se você gosta de mim, quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá falar que eu tô esperando por todo mundo. E antes de continuar eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia, se você gosta de dicas de séries e filmes, esse é o canal certo pra você. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é Ingobernable, série mexicana de drama político que tem duas temporadas no total disponíveis na Netflix. Na série a gente vai acompanhar a Emilia Urquiza, que é a primeira dama do México e uma mulher muito tempestuosa, capaz até mesmo de matar um presidente para atingir seus objetivos. Ela planeja tornar o seu país um lugar melhor para todos e seu primeiro passo é assumir uma luta em prol da paz. Ingobernable é uma série essencialmente de suspense e tal, que vai misturar a vida pessoal e profissional da mulher mais poderosa do México. Então nós teremos muito drama envolvido também. Nós veremos assassinatos importantes que vão mexer com a trama, a corrupção, como em todo mundo político, perseguição e tudo mais. Se você gosta de série assim e quer ver uma mulher forte como protagonista, pode dar o play nessa série, que eu acho que vocês vão gostar bastante. A segunda dica é a coreana O Mito de Sísifo, que mistura suspense e ficção científica e que tem uma temporada até o momento. Ela é uma série de 2021 mesmo, então ela é bem novinha. A história acompanha um cara chamado Han Teu Su, um homem conhecido por suas habilidades como engenheiro de computação. Desde o incidente da morte do seu irmão há 10 anos, Han mudou totalmente a sua personalidade. Em sua jornada em busca da verdade, o protagonista se vê perseguido por Shin Yen Park, uma poderosa guerreira que veio de um futuro distópico. De cara, O Mito de Sísifo é uma série mais complexa de entender, pois ela demora a fazer sentido, afinal, ela se baseia em conceitos da mitologia grega, que basicamente quer descobrir o sentido da vida. Sua pretensão é bem grande. Nós vamos ver muita viagem no tempo, o que vocês sabem muito bem que deixa a trama mais complicada. Teremos muita reviravolta também. Além disso, ela traz um ótimo romance, se você gosta de romance misturado com ficção científica, essa série aqui pode te agradar bastante. Então é isso, se você gosta de uma boa ficção com uma superprodução, vários efeitos visuais e tal, vai curtir bastante O Mito de Sísifo. A terceira dica é Biohackers, série alemã e original da Netflix que tem duas temporadas atualmente. Ela também é uma série de drama e suspense misturado com ficção científica das boas. Em Biohackers, a jovem Mia acaba de entrar para a faculdade de medicina. Atraída pelos estudos de biotecnologia, ela rapidamente ganha confiança da professora Tanja, uma renomada biocientista. Mas a relação das duas vai se complicando quando os resultados de uma perigosa pesquisa caem nas mãos da pessoa errada, comprometendo o futuro da humanidade. Mia vai precisar então decidir qual lado ela está e até onde é capaz de ir para descobrir a verdade. O que mais chama a atenção em Biohackers é seu thriller intrigante, que realmente nos prende na história, aquele tipo de série que a gente começa e já quer ver o próximo episódio para ver o que vai acontecer. Nós veremos mais uma vez seres humanos querendo brincar de Deus, que é uma história já bastante contada por aí. De qualquer forma, sua trama é instigante e vale muito a pena uma maratona. Mas e aí, gostou dessas dicas? Vai querer maratonar qual dessas séries e qual que você não vai querer nem passar perto? Comenta aí para mim saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, se você quer ter um contato mais próximo de mim é só ir lá me seguir e falar comigo. Ah, eu também quero te lembrar de dar o like nesse vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais.